Música Aleluia, vida, luz que habita em todos nós Com coragem entraremos em Deus Santo, o ar em nós A beleza ajuda de novo tudo que se partilha então Todos juntos vamos ver assim, como irmã e irmã A beleza ajuda de novo tudo que se partilha então Todos juntos vamos ver assim, como irmã e irmã Música Aleluia, vida, luz que habita em todos nós Com coragem entraremos em Deus Santo, o ar em nós A beleza ajuda de novo tudo que se partilha então Todos juntos vamos ver assim, como irmã e irmã A beleza ajuda de novo tudo que se partilha então Todos juntos vamos ver assim, como irmã e irmã A beleza ajuda de novo A beleza ajuda de novo A beleza ajuda de novo A beleza ajuda de novo